Tava eu no Shopping, aquele aplicativo de compras, e de repente apareceu assim, promoções de 10 reais, promoções de 5 reais. Aí, vi lá várias tiaras, tiaras é ótimo, aí vi lá várias, aí vi lá várias tiaras, isso aqui chama tiara, eu acho, do Naruto. Vários desenhos, muitas formas. Beleza, resolvi comprar, gente, sinceramente, eu assisti Naruto uma vez ou outra, não conheço muito bem, já tive muito interesse de assistir, mas eu começo a assistir assim, eu sempre, pra assistir séries, tem que ter uma coisa muito pra me prender. Agora me deu vontade de assistir. Aí resolvi comprar isso aqui, eu não sabia, eu fui pelo desenho mais bonito. O que isso significa? Primeiramente... Nem sei se eu tô usando isso certo, olha só como chegou, hein. Veio assim, aberto. Na hora que eu comprei assim, eu tava meio empolgado, né? Aí eu pensei que era velcro e tal, aí chegou assim, ó, atrás desta forma, 10 reais. Aí você pega aqui, ó, eu acho que é assim, né? E dá um nó aqui atrás, tipo um ninja, um Hokage, não é isso? Algumas coisinhas a gente sabe, né? Ou eu tô misturando tudo, Dragon Ball Z com Naruto, não sei. Você tem que ter uma raposa, raposa de três caudas. Ai meu Deus, eu tô muito perdido. Hoje eu tô muito Naruto. Mas até que eu achei bacana, eu coloquei assim, olha, combinou super. Deu até vontade de colocar uma roupa meio que no estilo, meio que uma laranjada, alguma coisa assim. Mas agora, sinceramente, deu muita vontade de pesquisar sobre a série, sobre assistir a série e gravar alguma coisa, algum tema de vídeo falando a respeito. Agora, o que é um gato? Primeiro eu teria que assistir o desenho pra ter uma noção melhor. Melhores poderes, melhores personagens, top 10 cenas, melhores cabelos, melhores looks. Tem que pensar, né? Ou pelo menos uma música eu sei, eu conheço. Não sei se eu tô errado, tá? Se eu tiver errado, finge que eu não fiz. Vou cantar uma música que eu acho que é do Naruto. É assim, ó. Eu acho que é assim, não é? Gente, se eu fui, ó. Nota 10 pra mim. Se eu acertei, é isso aí. Se eu errei. Vou jogar aqui no YouTube alguma música do Naruto. Não conheço. Gente, é aquela música. Não é dele, não? Última chance. É essa? Não é. Acho que eu cantei a música errada. É isso aí. É isso aí.